Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um Insider Paternidade. E hoje a gente vai trazer um tema muito especial. A gente vai falar sobre adoção homoafetiva e conversar com dois pais. A gente vai trazer o amor de dois pais e um filho nesse episódio do Insider Paternidade, que conta com a participação do Everton Schultz e do Eden Castelo Branco, pais do Henrique Gabriel, de seis anos. Meninos, sejam muito bem-vindos ao Insider Paternidade. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. A gente que agradece vocês terem aceitado o nosso convite. E, lógico, hoje é um episódio predominantemente masculino desse Insider Paternidade. Eu estou aqui, assim, pontinho fora da curva, porque temos eles, lógico. Os nossos meninos do Insider Cast, Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. Deixa eu ver quem eu vou chamar primeiro aqui. Ah, primeiro ele, lá direto de Oz, o nosso menino de ouro, Fábio Oliveira. Seja bem-vindo ao Insider Paternidade. Obrigado, Bá Rodrigues. Nossa, é um prazer estar aqui com você hoje, com Cleiton Lúcio, com o Eden, com o Everton. Que prazer. Paz em dose dupla. Vai ser assim, a gente vai aprender muito nesse episódio. E eu queria também dar as boas-vindas ao Cleiton Lúcio, o homem das luzes. E aí, Cleiton? Obrigado, Fábio. Obrigado, Bá. Meninos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que vai ser um bate-papo extremamente esclarecedor. E vai ser sensacional a gente poder conversar e aprender um pouco mais sobre paternidade e suas diversas formas de amar. Meninos, eu queria começar perguntando pra vocês. Como foi a decisão de vocês terem o Henrique e o Gabriel? Vocês poderiam contar um pouquinho a história pra gente? Claro, claro. Bom, primeiro, só pra nos apresentar. Eu sou o Everton. Eu sou o Eden. Nós estamos juntos já há 17 anos. Quase. Quase 17 anos. E desde que a gente está junto, o sonho de ser pai passava pelas nossas conversas e pelos nossos planos. E foi naturalmente o momento certo de entrar com o processo de adoção, de entender como seria a chegada do nosso filho. Ele aconteceu, mas passou por várias conversas, de entender o momento, como todo casal, mas o processo de adoção tem algumas particularidades, mas é a paternidade como qualquer outra. Mas o sonho de poder compartilhar o nosso amor, ele foi se consolidando ao longo do nosso relacionamento. A gente, é interessante porque tem, pra gente, você vê que perguntavam e perguntam pra gente por que adotar, né? Eu nunca tive, porque ser pai, por que adotar, era tão óbvio assim, porque era uma extensão, era um amor em expansão, na verdade. Então, era um relacionamento que amadurecia, eram projetos que iam crescendo, iam se tornando cada vez mais amplos, um projeto de vida juntos, e era isso, era um amor que cabia a mais gente, que cabia filhos, né? Então, foi aí que a gente foi atrás da adoção como o recurso, né, pra nos tornarmos pais. Apareceram outras oportunidades até no caminho, de ter famílias com amigas lésbicas, por exemplo, de compartilhar, né, de um sedulador e tal, mas a gente entendeu naquela época que nós não estávamos maduros para esse convívio mais ampliado, e que a nossa relata também tinha coisas a amadurecer, e aí nessa situação, isso foi 2009, 2010, a gente falou assim, mas fica tranquilo que aqui vai vingar, vai dar criança mais pra frente, com certeza, vamos entender o movimento com calma, com amor, com tranquilidade, não nesse afã, e assim foi, né, a gente se preparou bem, eu diria, foi num momento muito pensado, eu fiz uma transição de carreira, não por isto, mas também levando isto em consideração, né, de que um de nós seria importante, né, pro tipo de qualidade de relação que a gente queria dar para o nosso filho e para os nossos filhos, que alguém tivesse um pouco mais destacado, e não os dois, assim, super executivões, trabalhando oito horas por dia, então foi importante, né, que eu fizesse uma mudança de carreira, para ter um pouco mais de horários flexíveis, para conseguir acompanhar e dar o suporte que a gente acredita ser importante. E por falar em importância, a gente, a sociedade, ela tem avançado bastante nessas questões familiares, né, mas a gente ainda vê muito conservadorismo na sociedade brasileira e na sociedade mundial como um todo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os desafios de ser pais homoafetivos. Quais são os desafios extras que vocês visualizam, até para inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente, também, que querem tomar a decisão como vocês tomaram lá atrás? É, Fábio, são vários desafios, né, o primeiro é o desafio de, como você disse, viver em uma sociedade que ainda não aceita o amor em todas as suas formas, né, e isso passa pelo nosso relacionamento, primeiro, e eu acho que tem muitos aprendizados na paternidade, porque antes éramos eu e Éden, né, e agora somos eu, Éden e o Henrique, e isso passa por entender os lugares onde a gente vai, lugares que a gente se sinta acolhido, que a gente não tenha medo de ser agredido de certa forma, que a gente consiga se sentir confortável, não só por nós dois, que era sempre a preocupação antes da chegada do Henrique, mas agora muito mais por ele também, né, para que ele se sinta confortável e que não seja discriminado por ser filho de dois pais. Mas, quando a gente tomou a decisão, falando um pouco do contexto, né, de onde estamos hoje, nós vivíamos um momento de progressismo, de uma discussão e de uma evolução grande sobre a homofatividade e a paternidade. O Henrique chegou em um momento, eu diria, de quase retrocesso que a gente está vivendo, infelizmente, não só no Brasil, mas mundialmente, o que nos trouxe um desafio ainda maior de encarar isso, né, de poder estarmos preparados para fortalecer o Henrique e que ele se sinta fortalecido o suficiente para não ver isso como um problema, mas como uma situação apenas, né, uma realidade. Mas a gente também é muito consciente de que ele vai enfrentar questões, nós enfrentamos questões, e, por isso, a gente acaba tomando escolhas para fechar o nosso mundo em um lugar confortável e seguro. Eu sinto que, claro que a paternidade homofetiva tem suas particularidades. No nosso caso, a gente tem uma sobreposição, eu acho, né, de muitas questões. A paternidade em si, ela tem, né, suas dificuldades, ela é maravilhosa, que todo mundo sabe, mas a gente tem, nossos tempos estão iluminados pela ideia, né, de que nem é maternidade, nem de não romantizar nem maternidade, nem paternidade. A gente sabe que tem um lado que é super complexo, duro, né, demanda uma energia de todo mundo. Então, por ser paternidade, já tem o seu quinhão ali, né, de desafios do dia a dia, mas que todo mundo, mais ou menos, já conhece. Além disso, é uma paternidade num mundo machista, né, que, no nosso caso, você não teria, né, a figura feminina, né, dentro de casa. Então, você poderia estar falando com um pai hétero, por exemplo, que cuida dos seus filhos, né, né, e todo aquele debate de ele não ser, ah, um cara diferentão, desconstruidão, que, olha, ele até cuida dos filhos. Então, tem essa desconstrução, né, de que o homem... Ele ajuda a mãe. É, que o homem não cuida, não sabe cuidar, né, então, tem mais essa camada, né, do cuidado por parte do homem, como se o homem não fosse capaz disso. Aí, você coloca as questões do racismo, né, também. O Henrique é um menino de pele parda, portanto, ele é negro, e nós somos pessoas brancas, né, que vêm de uma história, né, de antecedentes, de privilégios, de branquitude, e também temos que prepará-lo para isso. E aí, mais uma camada... Ah, não, minto, tem mais uma, tem a camada da adoção, né, porque também você tem catais homoafetivos que fazem fertilização em vitro, né, e que também tem os seus preconceitos já arraigados com isso, né, que também merecem o seu respeito. E, no nosso caso, a adoção também tem essas particularidades, né, você não teve mãe, você está abandonado, tem uma série de coisas aí que também tem esse... Um desafio adicional, mas também era o jeito que a gente escolheu, né, de ser pai. E aí tem a camada da homoafetividade, né, que acho que o Efton explicou bem, que é como prepará-lo e fortalecê-lo para esses desafios. Acho que isso, pensando nele e pensando na gente, a gente ganhou novas camadas também, né. A gente, como Efton disse, vem num período de lutas e foi se fortalecendo. Acho que toda pessoa afetiva passa por situações de preconceito desde que se entende assim e que se assume assim. E é como se vê, é uma nova fase, né, porque aí você é questionado, né, por toda a nossa capacidade de ser pai, não é mais dois homens. E aí a criança vai ser gay também. Será que isso é uma influência, né, além de toda essa questão? Por exemplo, os amiguinhos, os pais dos amiguinhos da escola, quais são os que vão fazer amizade com a gente? Vão deixar o filho dele ou a filha dele vir na casa de dois homens, por exemplo? Porque tem todos esses preconceitos que ligam, né, uma afetividade com pedofilia, essas coisas horrorosas que a gente ouve por aí. E aí, quando chega na paternidade, na criança e nas relações como são, como deveriam ser, você vai percebendo uma série de entraves, né. Aconteceram histórias, por exemplo, de questionarem, na lata a gente, assim, em detalhes, mas em uma causada, por exemplo, com o Henrique, se ele estava bem, se ele estava sendo bem tratado, se ele tinha alguma coisa para falar para mim, não tem certeza, como se, peraí, dois homens não têm essa capacidade, né, está faltando alguma coisa ali, né. E aí a gente, já fortalecido com a nossa história, vai aprendendo também a lidar com tudo isso com uma criança no contexto. Meninos, diante de tantas, de tantos entraves, de tantos preconceitos, de tantos pormenores, em algum momento, passou pela cabeça de vocês desistir de todo esse processo, de deixar esse sonho de lado? Não, não, de forma alguma. Acho que tem uma... Que a gente também não quer... Falando dessa primeira pergunta, parece que é negativo, né, mas essas questões negativas, a gente se preparou muito, né, e, como o Arim disse, a nossa história, ela nos fortalece com o único olhar, que é o olhar do amor, né, e essa vontade de ser pai, esse desejo da paternidade, ela passa por todos esses obstáculos, né, o amor, ele constrói, ele fortalece, e ele nos deixa bastante tranquilos das nossas decisões, assim. E isso é o que a gente também tenta passar sempre para o Henrique, né, de que qualquer dificuldade, qualquer preconceito que ele venha a sofrer, a resposta está no amor, na forma como a gente construiu o nosso lar, como a gente vem construindo o nosso lar, e de poder acolher sempre, né, acolher... Um carinho no cuidado. Um carinho no cuidado. Com muita franqueza, a gente não vai pintar um mundo quase ingênuo, né, de que é tudo bonito, a paternidade é bonita, não, não é. Apenas é cheio de desafios, a gente tem, a gente sabe das nossas dificuldades, da nossa desconstrução como homens brancos também, como a Arendice, nós fomos criados por pais ausentes, né, a maioria de nós, a nossa geração, passou por uma ausência da paternidade real, né, o pai sempre foi visto como um auxiliar, o cara que dava dinheiro e a mãe tinha que fazer a jornada dupla e cuidar de todas as dificuldades da criação. Então, a gente também está desconstruindo aqui nesse lugar da paternidade, né, mas nunca pensamos em desistir, pelo contrário. sem querer ser piegas, já sendo, a Elfa falou tudo para mim, assim, é a força do amor, quando ele está, a gente só pensa em seguir essa onda, esse fluxo, né, ele já estava em expansão e a dificuldade do caminho a gente lida. Mas é o amor real, tá, né, o amor romântico, é por isso que eu paro com o termo mais piegas, assim, mas é isso, a força do amor é o amor real, o amor não romantizado, assim, o amor muito conversado, a gente fala muito bem que aqui em casa não tem assuntos proibidos, não tem pergunta, seja do que for, sobre o passado deles, sobre nossa relação, sobre nossa família, sobre qualquer coisa, assim, né, não dá para ter tabus nesse sentido. Então, acho que isso vai ajudando a gente a se fortalecer também, aí não tem amor, dá para desistir de amor, né? Meninos, eu acho sensacional essa história, porque, assim, a gente vê tantos lares onde o amor simplesmente não existe, né, de vocês falando de amor o tempo todo, tem uma história muito interessante também, que vocês falaram sobre a pousada, né, para você ver que tudo que é um pouquinho diferente já causa um impacto nas pessoas ao redor, né, por exemplo, minha mãe é negra e a minha irmã é branca. E várias vezes quando a minha mãe saía com a minha irmã quando ela era pequena, todo mundo pensava que minha mãe era babá. Para você ver como só o fato de ser um pouco diferente, um pouquinho fora da curva, já cria uma série de histórias na cabeça das pessoas, né? Mas, assim, eu não imagino os desafios. O fato de a gente cultural brasileiro, né? Exatamente. E eu não consigo imaginar os desafios que vocês passam. Vocês contaram essa história que foi um pouco, né, para ser educado negativo sobre a pousada, mas eu acredito que vocês devem ter milhares de histórias felizes com o Henrique e Gabriel. Vocês poderiam contar uma para mim, por favor? Nossa. Uma, simples, fácil? Feliz, felicidade, acho que é o tempo todo, né? Hoje mesmo, eu estava olhando o filme Oscar Henrique na escola, aí você olha como ele já está maduro, você vê que é um menino que chegou pequenininho aqui com dificuldade de se entender, de entender os seus sentimentos. Ele já está muito mais maduro e conversando com a gente e conversando com uma maturidade que, claro, estou aqui sendo papai coruja, né? Que eu não sei se outra criança de seis anos teria essa maturidade que ele tem. mas a felicidade ela é diária, assim, de poder acordar e ver ele crescendo, ver ele aprendendo, ver ele ensinando para a gente, a gente aprende todo dia, né? Tem essa ideia de que a paternidade é sempre ensinar, não, é aprender também, a gente aprende na inocência da criança que muitos dos problemas que a gente cria, eles não são problemas, eles podem ser relevados naturalmente, assim, mas acho que a minha felicidade maior é que a gente nesses dois anos, junto com o Henrique, poder ter crescido junto com ele, dele ter entendido que ele está aqui dentro do nosso lar, que a gente conseguiu criar um ninho, que ele entendeu que ele é nosso filho, independentemente de qualquer outra coisa, ele é nosso filho, essa é a maior felicidade para mim, e cada momento é fantástico. Cada aprendizado, cada pequena, acho que para todo pai, assim, quando você investe, né, em trocar com a criança, de alguma forma, passar alguma informação, para que ela possa lidar melhor com os desafios do seu próprio caminho, quando você vê aquilo que ela assimila, que ela cria e faz aquilo algo dela e manifesta, e manifesta ali do seu próprio jeito, é uma maravilha, você fala assim, ai, como é bom ver que ele está surfando a própria onda e que a gente está podendo acompanhar tudo isso. Agora, acho que tem algumas histórias que a gente pode lembrar, você pode me ajudar a contar, assim, de, também, acho que podem ilustrar um pouco mais da paternidade afetiva, assim, o Henrique é um menino que ele pediu quando ele morava no abrigo para ter dois papais, mas ele até foi uma coisa assim, ele pediu consistentemente, para a terapeuta do abrigo, para a terapeuta dele, que atendia a ele em particular, quando ele estava no abrigo já, e também para a terapeuta, para a psicóloga da vara de infância, que atendia os nossos casos. E ele falava consistentemente, assim, tem um livrinho lá, no abrigo, contando quando a criança está mais pronta para adoção já, destituída, então ele fala, olha, como a criança não tem aqueles cuidados básicos, importantes, ela vem para uma casa como essa daqui, com outras crianças, até que ela encontre a sua família, que vai dar para ela tudo aquilo que toda criança precisa ter, casa, moradia, amor, cuidados, e tem vários tipos de família, um papai, uma mamãe, um pai e uma mãe, dois papais, duas mamães, e a gente fala, quer ter dois papais, consistentemente. E aí, eles até... Ele que nos escolheu, ele que nos escolheu, e tanto que até eles estavam cogitando ali na sequência, porque não é exatamente uma fila, existe uma ordem, mas tem muito a ver também com esse match aí, do perfil da criança, do perfil dos pretendentes, e aí, eles estavam ali para começar uma possível aproximação com um casal hétero, mas por essa consistência do desejo que ele manifestava, a gente foi, eles pularam, acho que uns cinco casais ali, até chegar no primeiro caso homoafetivo daquela sequência que também seria compatível, e aí a gente se encontrou, então a gente acabou até sendo adiantado, vamos assim dizer, na fila, na verdade, pulou outras pessoas para chegar na gente pelo desejo dele. Mas tem várias histórias disso também. Tem, muitas histórias, mas é até legal aqui, porque acho que um dos objetivos aqui do nosso papo é também esclarecer alguns mitos sobre adoção, e para mim foi um aprendizado muito grande de entender que o processo de adoção no Brasil, embora a gente veja na mídia matérias, dizendo que tem muitas crianças para adoção, que tem casais que querem adotar e que não conseguem, o processo ele é muito cuidadoso, ele é muito cuidadoso, e eu ouvi uma frase na primeira palestra que a gente ouviu, que a gente foi no fórum aqui da Lapa, em São Paulo, que é onde a gente foi habilitado, a psicóloga e a assistente social disseram uma frase que faz todo sentido, a gente não está aqui para encontrar uma criança para uma família, mas sim uma família para uma criança. E essa escolha do Henrique, esse cuidado de encontrar a família correta para a história de cada uma das crianças, me surpreendeu positivamente e sigo me surpreendendo cada vez mais da seriedade do processo de adoção no Brasil. Se me permite, me lembrei de uma outra história que acho que pode ser bastante ilustrativa da questão homoafetiva e de como lidar com isso com a criança. Eu me lembro do dia que ele se mudou para a nossa casa, o abrigo em que ele morou por algum tempo, ele faz isso de um jeito muito bom, muito bacana, porque ele faz uma festa de despedida. Então não é um momento triste, aquela coisa pesada de que a criança morava ali e estava sendo. Era um momento de felicidade, de despedida, de alegria. E aí tinha colocado a mala dele no carro, ele já tinha visitado a casa, já conhecia a casa, já tinha dormido, faz parte da aproximação, mas era o dia de fato da mudança em que ele ia para a nossa casa e não mais voltaria para o abrigo. E aí depois a fé pulou, brincou, dançou, se despediu, comeu salgadinho, tudo mais, entrou no carro, colocou o cinto na cadeirinha, aí saímos, primeira esquina que a gente vira, ele fala assim para a gente assim, eu não vou ter mamãe, né? É verdade. mensagem assim daquela parada assim, tá, na lata, né? Aí a gente respirou, eu não lembro exatamente quem foi que falou, veio uma luz ali para a gente, falou assim, não, não vai ter, não vai ter, você tem dois papais, né? Todos os papais que você pediu. Aí alguém falou, acho que fui eu, foi você, falou assim, mas o que uma mamãe faz por um filho? Né? Ah, ela leva na escola, e quem está te levando na escolinha? Ah, os papais. E o que mais que faz uma mamãe? Ah, ela faz comida, né? Cuida, dá de comer, e quem está fazendo comida dá para você, garante que você está comendo direitinho, cuida para que você se alimente bem? Ah, os papais. O que mais? Ah, conta historinha para dormir, dá amor, quem está te contando historinha para dormir, dá amor. Tá bom, já entendi. Eles resolvem essa da gente. Ficou assim, acho que um, o que? Muito, a gente já está juntos há dois anos, há pouco mais de dois anos, acho que ele voltou a falar de novo, nas figuras, mais recentemente, mas ele ficou muito tempo sem questionar, ele tinha resolvido ali por um bom tempo no entendimento dele ali de quatro anos e meio. Ele está reelaborando, ele está voltando no assunto para continuar a conversa agora com a cabeça de seis anos e meio, de quase sete anos, daí ele está de novo explorando e amadurecendo essas ideias de amor. Ele vai crescendo, vai ganhando mais consciência. Meninos, que história linda, inclusive eu vou fazer um adendo aqui, nos bastidores eu vi a barra e as lágrimas de quanta emoção vem emocionando a gente a história que vocês contando, porque assim, está mais provado do que ninguém vence a força do amor. E no caso de vocês, a força do amor vem do filho de vocês, até mais forte do que vocês poderiam imaginar. A decisão foi totalmente dele. Isso nos traz, abrindo aqui, fazendo, emociona a gente aqui que a gente está ouvindo. Imagino que tenha emocionado, está emocionando quem está vendo, nos ouvindo. E como eu vi, que eu me acionou bastante aqui nos bastidores. Eu acompanhei ela aqui lá. Ela foi as lágrimas com a história de vocês. Mas eu queria também saber um pouquinho os aprendizados que vocês tiveram após a adoção. Eu imagino que todo dia vocês estão aprendendo alguma coisa. Essa troca, assim, desse amor, o quanto tem trazido de benefícios para vocês em termos de aprendizado? Se vocês puderem contar um pouquinho para a gente. Eu acho que são, como você disse, são aprendizados diários. Mas o primeiro aprendizado que eu acho que qualquer casal, independentemente se é homoafetivo ou não, é que a paternidade, a maternidade, a parentalidade, ela nos revela para o casal o pai Eden e o pai Everton, que a gente só conhecia o Eden e o Everton como amantes. Amantes, namorados, companheiros. Namorados, companheiros. E agora... Colegas de quarto. Eu acho que um aprendizado interessante é que você acaba se reconhecendo como pai e, ao se reconhecer como pai, você reconhece toda a sua história também. Você volta e olha para o passado, como que você foi criado, os seus pais, os seus avós, a sua ancestralidade, ela vem à tona, porque você quer primeiro revisitar algumas questões e falar assim, não, eu quero ser igual o meu pai foi ou minha mãe ou a minha família, o que eu quero manter dessa minha história e o que eu não quero. Acho que isso é um aprendizado diário nos mínimos detalhes, como eu vou contar a história no final do dia, como eu vou ensiná-la a comer, como eu vou brincar, isso tudo vem à tona e é um aprendizado super importante, de rever os seus valores, falar assim, não, esses valores são meus mesmo, são nossos e o que vale, o que vai ficar não é a forma como você vai criar o seu filho porque cada família tem uma dinâmica, mas são os valores de integridade, de ética, de cuidado, de não violência, isso vem à tona de uma forma bastante forte, e você começa a valorizar outras coisas, porque a nossa vida, querendo ou não, e eu sei que vocês falam com muitos profissionais aqui no Insidercast, você acaba focando muito na vida profissional e tem aquela visão que você vai construir algo material e a paternidade ela te dá uma outra perspectiva, uma perspectiva que vai além de propósito de vida, mesmo, qual é o propósito de vida? Você reinventa o seu propósito de uma forma abassaladora quase, e a questão da gente estar vivendo na pandemia, não tem como não falar sobre isso, para nós foi positivo em diversos sentidos, porque a gente foi obrigado a conviver nós três aqui e se fechar nesse universo, o Henrique tinha chegado há menos de um ano quando iniciou a pandemia e a gente teve que se reinventar numa dinâmica de trabalho, eu ter que trabalhar quase que o dia todo nas telas, o Éden teve que se reinventar também para cuidar do Henrique, não tinha escola, no começo foi desafiador, mas no final foi super positivo, porque a gente criou um vínculo que em outras situações acho que demoraria muito tempo para a gente conseguir criar esse vínculo, então... Não tenha sido fácil a pandemia, não foi fácil, não tem sido fácil. A gente está falando de positividade tóxica também, mas peneirando a gente consegue enxergar que esse convívio criou, não foi fácil, mas trouxe um vínculo mais forte. Mas em resumo, acho que esse aprendizado de poder se ver e se ver além da carcaça do indivíduo, do profissional, do casal, é o maior aprendizado da paternidade, independentemente se ela é homoafetiva ou não. Acho que a gente criou novas camadas de comunicação e de admiração pelo outro. Acho que a gente vem trabalhando isso, a gente está juntos há 16 anos e quase 17, e acho que o que tem feito esse amor se expandir e resistir ao tempo não é nenhuma grande ideia romântica, acredito, mas é essa descoberta que a gente vai ter que não é trivial e não é fácil, essa vontade de manter os caminhos se cruzando e de renovar e de ganhar novas camadas de comunicação e como o Everton falou, esse outro Everton que surge, esse outro Everton que surge até então desconhecido que acabou de nascer e de aceitar esse outro Everton que eu não conhecia, que é lindo e maravilhoso e também tem coisas para aprender, porque acabou de se tornar pai e eu também. Você descobre que você é falível, mais falível que você. Então, eu ia chegar nisso também, eu achava que eu ia arrasar como pai, que assim, que ia ser, ah, imagina, porque eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, eu vou fazer, sabe assim, vou brincar e aí quando você vê na realidade, assim, acho que tem uma coisa que a gente fala muito em adoção, né, que é o pai idealizado, romantizado e a criança também idealizada, romantizada, e não precisa ser para adoção, para também você idealizar o filho que você vai ter, né, você imagina de um jeito essa relação e quando você vê é outro, é o que é, né, então é como regar uma plantinha ali, você está lá, na plantinha da relação, né, você vai vendo o que é, você não pode ser, tomar essa idealização que a gente fez, falou, né, no começo da conversa, que desde muito tempo a gente já pensava nisso, aquela coisa até quase adolescente nossa, de ter um filho, né, e aí você idealiza e você vê que na real é diferente, assim como também a gente idealizou uma ou outra, né, como a gente fosse pais juntos e agora eu estou lidando com, estamos lidando com esses pais reais também, então. É lindo, é o caminho. Exatamente, não é fácil, não é romântico no sentido da, ai, é lindo, mas é uma lindeza com a sua porção também de aridez, né, de, 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 de Olimpíada de Skate, de quedas e levantadas também. Ah, é outro, o cara que ganhou a medalha. Meninos, com tantos aprendizados, com tantas coisas novas, com um mundo novo que se abre, o que vocês dois diriam para o Henrique, se vocês olhassem para trás, como é, que mensagem vocês deixariam para ele? Vamos fazer em dois cenários, então. O que que o Everton e o Éden de hoje diriam para o Henrique daqui 20 anos, então, quando ele já for um adulto, um homem adulto, talvez até um pai de família, é, e o que que o Everton e o Éden desejam para o Henrique? Então, seriam dois cenários diferentes, assim, um conselho e um desejo. A gente, você entende, o conselho um conselho para ele no futuro, isso, e um desejo do coração de vocês para ele como vida, como ser humano. Bom, eu vou falar, eu acho que a gente é comum do que a gente imagina, mas o meu conselho é que ele possa ser quem ele quiser, da forma como ele quiser, e que ninguém tem que ditar o que ele precisa ser. Você quer aparecer? Ele está aqui do lado. E o meu desejo é que ele seja um cara íntegro, um cara feliz. Oi! Oi, Henrique! Oi, Henrique! Oi! Tudo bom? Tudo bom? O que ele quiser e que ele seja muito feliz. Para mim, eu aconselho quando tiver com 20 e tantos anos, quando chegar lá, acho que eu vou ter mais clareza, mas talvez o desejo seja mais fácil de responder. Que ele seja o que ele quiser. eu acho que a gente como pessoas homoafetivas, como gays, a gente sabe o que é ter a nossa identidade, nossa individualidade tolhida, e acho que esse é o nosso maior cuidado. Então, o desejo é que ele consiga encontrar os melhores caminhos, ambientes que a gente possa proporcionar para ele também, esse ambiente de liberdade e que ele seja é para você, o que eu desejo para você. Eu vou pôr um exemplo aí. Fala tchau, Henrique. Você dá tchau e a gente já fala. É isso, que ele possa ser o que ele tiver de ser, quem ele quiser de ser. Eu não estou falando de sexualidade, estou falando de tudo. É a minha plantinha que eu estou regando, cuidando, adubando para que ele se torne o que ele tiver de ser. E manter o valor. Acho que isso é um bom desejo, um bom conselho no futuro. A gente erra, a gente erra, a gente errou, você, Henrique, de vinte e tantos anos, a gente fez tanta besteira, não bateu tanta cabeça, mas pega a parte boa e continua. Meninos, agora eu queria fazer uma pergunta ligada à adoção. Quais são as dicas que vocês gostariam de dar para os futuros pais homoafetivos que desejam adotar uma criança? E para ajudar nessas dicas, eu gostaria de fazer outra pergunta que pode gerar um pouquinho mais de reflexão. se vocês pudessem voltar ao tempo, quais conselhos vocês gostariam de ter ouvido durante o processo de adoção? Nossa, o que eu gostaria de ter ouvido, talvez, é que a adoção não é nada romantizada, que ter a certeza de que você adotar uma criança, você não está fazendo um bem para ninguém, você está fazendo, você está expandindo a sua família, porque ainda existe, e eu tinha essa, ainda tinha um pouco dessa visão de que a adoção era quase que um ato de caridade. Não é, não é. Então, se um casal homoafetivo hoje toma a decisão de adotar, entenda que é um projeto para você também, não só para a criança, é um projeto para você evoluir como ser humano, que vai ser uma jornada, uma jornada de aprendizado mútuo, não só de cuidado unilateral, é um aprendizado de todos os lados, tanto da criança como do casal e do indivíduo. E eu acho que esse entendimento traz muita saúde para a família, você saber que é uma troca eterna, é uma troca que vai acontecer daqui para sempre, não tem um momento só, não é só o momento da chegada, não é só o momento da decisão, é o que a gente estava falando antes, é um caminho de muitos aprendizados, muitas quedas, mas muitas, o levantar é sempre prazeroso. pra mim, a adoção ela traz, trouxe, de uma forma arrebatadora, a clareza do valor até onde vai, do limite dos laços consanguíneos. Nós, sendo gays, nem todos nós temos a felicidade de nascer em um ambiente familiar, a gente sabe muitas histórias, você sabe que o Brasil é o país que mais mata LGBT e QIA no mundo, então a gente não está falando a novidade sobre a violência e ela começa muitas vezes dentro de casa, e mesmo que não seja uma violência direta, física, ela pode ser verbal, ela pode ser da não aceitação, da rejeição, e é um contraponto muito, porque a gente se depara com essa crueza do laço consanguíneo, esse amor não tinha que ter sido garantido, mas você não me disse que me amava incondicionalmente, e a gente vai percebendo ao longo dos preconceitos, claro, a gente vai perdendo a se perdoar, a perdoar a própria família, tudo o que acontece, e vai elaborando e compreendendo também, desenvolvendo essa empatia, mas a gente percebe cruamente que tem um limite, o laço consanguíneo não garante esse amor, essa aceitação, e a adoção trouxe isso muito forte, uma criança gerada biologicamente, um filho biológico, ele também precisa ser adotado, ele também precisa, tanto que a gente vê muitos casos de situações escabrosas, de família, bem, vocês estão comprando sempre os noticiários, vocês sabem do que eu estou falando, mas essas relações que não acontecem, que o amor não está presente, ou precisa ser ressignificado, significado, então, eu acredito que a adoção traz isso, porque se você não adota o seu filho mesmo que seja biológico, vai ser muito complicado, então, essa abertura para a construção junto, ela é muito importante, sim, e o conselho para qualquer pessoa, acho que a gente participou de um grupo de apoio à adoção, a gente teve uma felicidade de encontrar um grupo maravilhoso, com pessoas esclarecidíssimas, assim, não só sobre a adoção, mas sobre o mundo, sobre a vida, sobre política, sobre as leis, sobre o ECA, é uma felicidade enorme estar junto com eles, hoje nós somos voluntários lá, então, eu diria que para quem quer adotar, por favor, procure um grupo de apoio, um bom grupo de apoio, frequente, se prepare, e diria mais, acho que até pais biológicos, devido a existir um curso parecido, um grupo parecido também de apoio, para que a gente possa, todo mês a gente vai em uma reunião, compartilha histórias, compartilha dificuldades, sentimentos, e é uma rotina para a gente isso, e é muito saudável fazer isso, poder falar, poder compartilhar, então, não só para quem quer adotar, mas se preparem, falem sobre a paternidade, a maternidade de vocês, troquem ideias. É, o primeiro, eu acho que tem uma questão que para mim foi bastante importante, participando do Acolher, o nome do grupo é Acolher, eu, por ser uma pessoa de comunicação, de ter estudado bastante a realidade do Brasil, eu achava que eu tinha total consciência de classe, de raça, de lugar dentro do Brasil, em uma sociedade complexa como a nossa. E ao participar do grupo e me preparar para a chegada do Henrique, eu me deparei com um cara que sim é racista, porque somos racistas, um cara que sim é homofóbico, na essência, porque sim, somos homofóbicos, por mais que sejamos gays, um cara que não tem ideia do que é a realidade socioeconômica do Brasil, que a adoção no Brasil, ela passa por uma questão socioeconômica, ela passa por um olhar empático de saber que as famílias que não conseguiram cuidar das crianças, elas não fizeram isso, na maioria das vezes, por maldade, ou por descaso, mas por falta de estrutura social e econômica e o contexto. E isso, quem está se preparando para entrar no processo de adoção tem que ter essa consciência muito clara, porque não existe culpa nessa história. é um contexto sociocultural que você se depara e se vê dentro dele, mas de uma forma não coadjuvante e sim como protagonista. A gente tem uma das palestras do Acolher, que para mim foi muito impactante, o Arden deve se lembrar, que eu me emociono só de falar sobre ela, que foi sobre racismo, e você entender a história do povo negro a partir da perspectiva de uma pessoa que é a Angela do grupo, da forma como ela nos trouxe, você se vê no lugar e fala assim, cara, a gente vive num país extremamente racista e o racismo não está no cara que é racista diretamente, é o racismo diário, é o racismo de você acordar e ser excluído pela cor da sua pele. E isso, você se vê ali e fala assim, nossa, essa realidade também é minha agora. Ela fica nesse bolo. É, e estar preparado para isso é extremamente importante. e eu, como a Aline disse, não só os pais por adoção, mas todos os pais e mães e pessoas que entram na aventura de cuidar de uma vida, deveriam ter essa consciência porque a gente, com certeza, vai ter um mundo melhor quando você tem essa consciência, que você prepara as crianças para realmente fazer o mundo melhor. Não é fazer o mundo melhor na telinha da TV e no programa de ajuda e de caridade que a gente vê na televisão. Não, é fazer o mundo melhor é garantir que essas crianças tenham consciência de quem são, de fato, e que possam encarar isso de uma forma menos poética e mais realista. Para o Paulo, ele vai ficar nesse bolo e nós também estamos nesse bolo. Não estou me tirando disso, não, mas isso fica mais próximo do que a nossa vã ilusão de branquitude permitia, essa coisa de quase questão de não enxergar, de não ter sido também ensinado a olhar a coisa de toda essa história. Agora, não passa mais batida, não dá mais, não tem como. Você vê com outra visão, com outro olhar. antes, você passava, você passa na rua e aquela invisibilidade, que o Cleiton deve saber muito bem sendo um homem negro, e você se vê perpetuando isso. Eu fazia isso e estou aprendendo aqui e me desconstruindo e tenho uma longa jornada para fazer essa desconstrução, não só do racismo, mas da homofobia, do papel da mulher, da masculinidade tóxica que está no nosso dia o tempo todo, de ser pai e se colocar naquele lugar do paizão que vai jogar futebol no domingo. Sim, ele vai jogar futebol no domingo, mas ele não pode ser só esse pai. Ele também tem que ser o pai que vai trocar a fralda, que vai acordar à noite e esquentar um leite e não achar que isso, ah, estou ajudando a minha esposa. Não, cara, você está sendo pai e isso é ser pai. Tem uma coisa interessante, eu acho, na relação afetiva nesse caso, porque também é uma construção que a gente, é uma aprendizada que a gente teve de fazer nos últimos anos, porque também, quem é a zona de estar nessa sociedade que divide os papéis. Então, eu, por exemplo, que fiz uma transição de carreira para ter mais flexibilidade, eu acabo cuidando mais da casa e tendo um pouco mais de tempo no dia a dia do Henrique no sentido de levar para a escola, levar na natação, essas coisas. Então, é como se, de algum jeito, a gente estivesse nesse ideário da nossa sociedade, a gente meio que se dividiu como se tivesse uma polarização mais do papel da mãe, do feminino e do papel mais do provedor, do masculino, do cara que ficou o dia inteiro no escritório. E a gente tem aprendido exatamente a desconstruir, até porque, como não tem essa pressão que é do corpo mesmo, biológico, então as mulheres, as mulheres cis, por exemplo, que estão ali casadas com um homem cis também, ela já é, por si, neste caso, empurrada para esse papel. E aí a gente também começou a perceber, como é que a gente está dividindo isso? Mas isso é assim? Eu tenho que trazer para mim todo isso, mas não, nem tem que trazer para mim, nem você tem que deixar e nem também, e a gente foi balizando por sermos dois iguais, vamos assim dizer, dois homens, de ter, ajudou a gente, nesse caso, facilitou, nessa divisão, ser um pouco mais igualitária, eu diria assim, dentro de, obviamente, do confortável e do bom e a partir também do desejo de cada um dos dois, do tempo que tem e da possibilidade de fazer e de participar igualmente. Então, acho que a gente conseguiu quebrar um pouco esses estereótipos também, estamos quebrando. A gente fala muito, gente, tem que cortar, a gente também. Eu tenho um conselho ainda, Fábio. Por favor. Conselho para os casais, você tinha perguntado um conselho, para os casais homoafetivos que pretendem adotar. Pé na porta, coleguinhas. Pé na porta no sentido amoroso da palavra, mas de, ocupem os espaços, não tenham medo. A gente, quando começou, a gente tinha essa certa preocupação, será que não vou, vou me deparar numa vara de infância, vai ter lá uma psicóloga, um assistente social, eles podem, preconceito muito nosso também, sei lá, funcionário público, será que eles vão ser homofóbicos? Será que não? E a gente vai, foi assim, morrendo de medo. E fomos lindamente bem tratados aqui na vara da infância da Lapa, foi uma maravilhosa surpresa, compreendemos o processo, foi uma descoberta maravilhosa. Então, assim, ocupem os espaços, não tenham medo, né, tenham orgulho de quem vocês são, tenham orgulho das famílias que vocês são, não tenham esse negócio, precisa ser casal para poder adotar, quem quiser também adotar solo, a gente tem amigos e amigas maravilhosas que também estão adotando, que já tem seus filhos, porque também tem... mais biológicos, que já tem filhos biológicos também, tem essa coisa, tem essa coisa, né, assim, de casal gay, né, que é casal, para poder ter família, formar família, precisa ser casal, não, tem amigos felizes, solteiros, com seus filhos, também para não ficar sem margem de novo, do casal gay, da propaganda de margarina, dá para ser feliz, se vocês tiverem esse desejo, dá para realizar, com certeza, pé na porta, ocupem os espaços. A gente tem aqui um quadro no Insidercast, que é a pergunta coringa, é bem interessante, porque a gente pergunta o número de 1 a 10 para os convidados, e o convidado escolhe o número, e é uma pergunta randômica, então é legal para a gente conhecer um pouco mais de vocês, da paternidade de vocês, eu queria que vocês escolhessem o número de 1 a 10 para a gente pegar aqui, coletar uma pergunta e fazer para vocês. Um cada um? Uma sorte. Um cada um ou para os dois? Pode ser uma pergunta para os dois. Falei. Sete, o número de chuva, mojira. O número sete, coisas que vocês gostam de fazer, e aí eu vou adaptar essa pergunta para falar da questão o que vocês começaram a gostar de fazer depois que o Henrique chegou? Nossa... O que vocês gostaram de fazer? Mais recentemente, eu estou me divertindo com ele de observar os carros na rua. Eu nunca fui muito ligado em carro, eu não sabia nem nome de modelo, e a gente faz muitas brincadeiras no trânsito ou em viagens, para procurar Fusca, mas Fusca é fácil de identificar. Agora a gente está na fase, passou pela fase da Kombi, e agora a gente se diverte procurando picapes. É competição no trânsito de quem vê mais picape antes dos outros. Agora estou te divertindo ficar observando carros, por exemplo. É, eu, no meu caso, eu nunca fui muito de esportes, porque, sei lá, nunca fui, sempre fui mais de ler e ficar mais na minha, e agora tenho buscado assistir do skate, assistir do basquete, futebol, porque eu entendo que é um menino super ativo e que gosta de esportes, então a gente também está nesse universo. Para mim é um universo novo, né? Eu era do patinho, dos patins, eu nunca fui de skate, agora estou tendo que aprender a conhecer, assistimos todos os medalhistas agora na madrugada, para poder... Mas isso, mesmo antes das Olimpíadas, de entender os esportes todos aí, para mim é um aprendizado. Meninos, a gente está chegando, infelizmente, ao final desse episódio. Lindo, foi lindo demais. Foi... A gente teve muito ensinamento, teve muita emoção, chorei, sim, como o Fábio entregou, eu chorei aqui no bastidor quando vocês disseram que ele escolheu vocês, que ele pedia dois papais, e eu acredito que tenha sido um presente mútuo, ele para vocês e vocês para ele. queria que vocês deixassem um recado final para quem está ouvindo a gente e as redes sociais de vocês, para quem quiser continuar esse papo e saber um pouco mais de vocês também. Eu acho que o recado é se você já é pai, seja pai, mas pai na sua totalidade, na sua entrega total, porque isso faz com que a gente se torne indivíduos melhores. se você quer ser pai, vá atrás desse universo e se prepare para isso, para realmente poder receber a sua criança, seja de forma biológica ou seja por adoção, na sua completude e é maravilhoso. Eu deixo esse recado em todas as de verdade sem nenhum romantismo, ser pai nos ensina a ver o mundo de outra forma e a melhorar o mundo, mas ser pai de verdade, não só constar na certidão de nascimento. Para mim, eu gostaria de dizer para todos os pais e mães que não deixem as suas, que não repitam e não se prendam, se mantenham abertos a essa experiência com a atenção de não estarem presos ao jeito como vocês foram educados. Muitas vezes a gente desenvolve muitas crenças de que aquilo que aconteceu comigo, é o jeito como meus pais fizeram, foi o melhor que eles puderam, não tenho dúvida, mas muitas vezes para lidar com as dores das nossas infâncias, a gente acaba contando uma história para a gente mesmo de que tudo bem, é assim mesmo e acaba repetindo alguns padrões. então, eu recomendo deixar assim, se investiguem, se preparem, não caiam nessa falácia de que dá para, ah, mas eu fui criada assim, está tudo bem, mas eu não morri, eu estou aqui, está tudo bem, estou aqui, vivo inteiro, adulto, trabalhando, então não tem problema, porque meu filho não vai aguentar as mesmas coisas, as mesmas questões, então, sejam pessoas que abraçam a transformação, que abraçam a evolução da nossa sociedade brasileira em não repetidores, meros repetidores de padrões, muitas vezes doloridos, a gente se bem sabe onde dói, mas não quer enxergar, então, se abram, iluminem as suas próprias dores e sigam adiante para fazer ainda melhor, para deixar aí o mundo ainda melhor por meio dos nossos filhos. E aí, de redes sociais, a gente não é influenciadores, a gente não compartilha, a gente compartilha poucas fotos, momentos importantes, mas estamos super disponíveis para tirar dúvidas, tanto sobre processo de adoção, sobre paternidade, a gente é, se debruça, tem se debruçado na paternidade, o meu Instagram é arroba Everton Schultz, Everton com V, S-C-H-U-L-T-Z, prefiro pelo Instagram, que é a rede social que eu mais uso, também estou no Twitter, mas é no Instagram que a gente compartilha mais os nossos momentos. Para mim também o Instagram é mais fácil, o meu é arroba Eden Mousse, de música, BR, de Brasil, como se fosse um endereço ali, de site, .mousse.br, mas sem os pontos, que eu também tenho trabalho com música, aliás, em breve com novos lançamentos, mas também trabalho com coaching, com outras coisas, com desenvolvimento de conteúdo, de treinamentos para empresas, então, esse arroba do Eden Mousse BR é onde é mais fácil a gente trocar ideia, também estou super à disposição de conversar com quem quiser trocar uma ideia sobre adoção, sobre paternidade homoafetiva, a gente pode deixar também o arroba do acolher nosso grupo de apoio, também é arroba acolher gaad, grupo de apoio à adoção, G-A-A-D, também super recomendamos, fazemos parte e tem bastante conteúdo interessante lá e uma galera bem preparada para contribuir nessas trocas. Meninos, brigadão por ter estado no nosso convite, eu tenho que confessar uma coisa aqui, quando você falou número 7 de eu e a Bárbara Rimos aqui no bastidor, o número 7 para mim é um número que desde criança é o meu número favorito e hoje ainda mais, por alguns motivos, mas foi sensacional, só queria deixar isso aqui claro, mas assim, muito obrigado por ter compartilhado um pouco da experiência de vocês, da história de vocês, é muito legal conversar sobre temas diferentes para nós, eu lembro do episódio aqui do Icaro Kadosh que era sobre LGBTQI+, e cara, eu fiquei encantado com aquele mundo que se abriu, porque eu não conhecia nada daquele nicho e foi sensacional e até no final da entrevista eu falo, meu, muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento, para mim é um mundo que se abriu e foi muito legal isso assim, e novamente, muito obrigado por ter compartilhado, eu acho que de aprendizado aqui fica que o importante, o principal é o amor, o amor você consegue fazer tudo e você consegue construir tudo, quantas e quantas famílias o amor nunca existiu, e quando a gente fala sobre adoção e tudo mais, eu acho que o principal é ter amor, porque com amor a gente consegue fazer qualquer coisa nesse mundo, e o amor ele deve ser expressado em diversas formas, e ele precisa ser expressado em diversas formas, porque quanto mais formas a gente expressa o amor, mais o mundo se torna rico e abundante, então muito obrigado, meninos, e outra coisa, a gente fez uma entrevista com a Dilson Souza, sobre paternidade também, e um dos questionamentos que ele deixou pra gente é o seguinte, pra fazer um mundo melhor através dos nossos filhos, perceba se a educação que você está dando para ele é uma educação que faz ele ser um ser humano melhor do que você, muitas vezes os pais acreditam que ah não, é só deixar ele na escola lá e tal, que ele vai aprender as coisas, e não é assim gente, né, os filhos pode ser o maior legado da vida para a maioria das pessoas, então eduque esse ser humano da melhor maneira possível para que o mundo se torne um lugar melhor, não apenas fique pensando e imaginando que o mundo será um lugar melhor porque você viu um slogan na TV, não, faça, e através dos filhos você pode fazer isso, meninos, muito obrigado novamente e Fábio, é com você e obrigado, Bah. Obrigado, Cleiton, obrigado meninos, obrigado, Bah, olha só, os meninos repetiram uma frase que foi até dita pelo Adilson no último episódio, pais, não repitam padrões, ficou assim, muito latente, porque a gente sofreu alguma coisa com os nossos pais e deu certo, a gente está vivo, como o Eden falou, mas por que a gente tem que repetir o que não é positivo para os nossos filhos, então fica uma reflexão aqui para a gente como no papel de pai, eu não sou pai, mas fica uma reflexão para os pais se a gente está repetindo velhos padrões e a questão também que ficou muito latente nesse episódio é o amor, o amor que o Clayton ressaltou, que a gente falou muito ao longo desse episódio, só que o amor não pode ser romantizado como o Everton mencionou por diversas vezes também, o amor, o amor ele tem os seus desafios, ele tem os momentos mais difíceis, mas o que fica é aquele legado do filho, aquele amor genuíno, a gente viu aí quando durante a entrevista o filhinho deles veio dar um beijo e deu um beijo no rosto de cada pai, isso, essa imagem ficou gravada aqui na minha memória, se você tem aí a possibilidade de acessar o YouTube, acesse o YouTube para ver também a imagem, ficou marcante aqui para a gente e foi um episódio como o Cleiton falou, que trouxe muitos aprendizados para a gente por vários vieses, da adoção, da homoafetividade, mas principalmente do amor, né, Barro Rodrigues? O amor que transforma. O amor é a resposta sempre, Fá, obrigada, obrigada, Cleiton, meninos, Everton, Eden, muito obrigada por esse episódio, trazendo aqui uma frase que é muito usada quando a gente fala em casais homoafetivos, né, mas eu acho que cabe demais nesse episódio uma frase de uma música do Milton Nascimento que chama Paulo e Bebeto, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale a amar. Então, fica claro aqui, como disse o Eden aqui pra mim no bastidor, uma outra frase muito bacana pra gente trazer nesse episódio de uma música da Cidade Negra, né, uma música chamada Girassol, já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino a gente vê dois homens se fortalecendo e criando um novo homem. Isso é incrível de tudo que a gente trouxe aqui, de não repetir padrões, não querer um mundo como que a gente vive, a gente querer um mundo melhor, não só pra gente, mas pra quem tá chegando. Trazendo aqui também mais uma palavrinha tão pequenininha, mas que significa tanto, segundo a denominação que o Adilson deixou pra gente também no episódio dele, pai, presente de amor incondicional. eu acho que esse episódio mostra tudo isso e um pouco mais, mostra pra gente que o sangue realmente não conta nada, muitas vezes alguém que vem de fora vem como um presente e a gente pode ser um presente na vida de alguém e pai realmente é quem cria, é quem dá amor, é quem tá ali do lado, é quem faz crescer. Então, nesse episódio em especial eu também quero deixar um beijo, um abraço, um carinho enorme pra uma pessoa que eu considero meu pai, que na verdade é meu tio. Já falei do meu pai no primeiro episódio, mas queria deixar também mais um beijo pro meu pai aqui. E é isso, gente, vamos tentar olhar com carinho certas questões que às vezes a gente, como os meninos disseram, inconscientemente, por vieses inconscientes, a gente ainda tem preconceito. Vamos quebrar essas barreiras cada vez mais e vamos trazer informação, vamos trazer acolhimento, vamos trazer aproximação. Eu acho que é isso que todo mundo precisa, não só determinadas caixinhas que a sociedade tem em nos colocar. Eu acho que a gente é muito mais do que quatro paredes que nos limitam, a gente tem que olhar o mundo além. E só pra complementar aqui, o Clayton falou do número, se fosse pra eu escolher o número também seria o sete e como a gente só vai do um ao dez, seria o treze e o outro, mas como a gente não tem, mas são os meus números da sorte aí. Gente, muito obrigada mais uma vez, insiders, muito obrigada por acompanhar essa série especial que a gente tá fazendo sobre paternidade. A gente espera do fundo do coração que vocês estejam gostando tanto quanto a gente. É um episódio mais especial e mais lindo que o outro. Fica aqui a dica pra vocês ouvirem os outros episódios também. E sigam a gente nas redes sociais arrobainsidercast no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. E se tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente no e-mail contato arrobainsidercom.com A gente se encontra num próximo Insider Paternidade, num próximo Insider... O que mais será? O que mais será que tá vindo por aí? E no Insider... Insidercast? Até engajei aqui. Insidercast, claro. Um beijo pra todo mundo.